Eu não sei como é que o Danilo consegue colocar em prática tantos projetos dele, levar tanta ideia dele pra frente, porque a gente já sabe que colocando o pau na mesa não é, né? E a galera achava assim, falava, ah, o Danilo nunca vai ser um grande apresentador, sempre tinha isso, ele nunca vai ser um grande apresentador, tá aí o Danilo agora provando, né, que tá chegando no patamar do jogo, né, no peso.